Garanta agora a nova camisa do São Paulo. Por apenas 100 conto e frete grátis para todo o Brasil. Me chama no WhatsApp. O link tá no primeiro comentário. Fortalece aí com o canal. Senão vou se coextrar sua família. Obrigado. Vai tomar caju, vai tomar caju. E antes que eu me esqueça. Vai tomar caju. Perder pra time bi rebaixado sem mundial em casa é o cúmulo da vergonha. Parabéns aos envolvidos. Se bem que eles nem ligam. Afinal de contas o salário tá em dia. Vai pros rolê e come quem quer tudo na maior mordomia. Enquanto eu aqui de idiota vou continuar pagando a viagem da derrota na final prosuco até 2025. Muito obrigado. Eu só devo ter tacado muita pedra na cruz pra merecer isso. Meu Deus. Eu só não tô mais puto porque o time ao menos jogou bola e tentou os 90 minutos. Mas o Guarani da capital tava com o toba tão fechado que não passava um átomo. Típico de time pequeno ficar todo atrás. E aproveitar pra fazer dois gols cagados que o arboleda de ressaca entregou. Ele só deve ter tomado muito corote com o Jurubébia na 17 na noite anterior pra jogar tão mal. Ou no mínimo ele jogou bêbado. Porque faz tempo que eu não vejo uma partida tão abaixo do nosso baladeiro. Como se não bastasse a arbitragem já estar jogando contra a gente. E graças a esses pequenos detalhes. Conseguimos a proeza de perder pra um time sem história nenhuma. Que foi fundado por uma empresa que faz empréstimo pra véio. Pois antes da Crefisa o Palmares que eu conhecia brigava todo ano pra não cair. E o maior título da história deles até então tinha sido contra o Deportivo Cali. E nos pênaltis ainda. Muito obrigado Santos. Muito obrigado. Por isso o Santos encontra-se na merda que está. É como diz o ditado. Quando você ver o morrendo tem que acabar de matar. Não cortou o mal pela raiz e olha no que deu. Mas enfim, é melhor eu ir ficando por aqui antes que eu fique mais estressado. Deixa o like e se inscreva nessa bosta de canal falido. Adeus. Tchau. 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 Tchau, tchau.